Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal seguinte, hoje estou aqui para convocar todos vocês Hoje, dia 2, irá começar o Arena VG O Arena VG é uma competição do nosso servidor SA Que irá envolver 8 grandes equipes do nosso servidor Que irão competir pela premiação total de 2.400 dólares Cara, é 2.400 dólares Pense em quanto dinheiro, dá para comprar muita skin com esse dinheiro, hein O Arena VG será uma competição de todos contra todos Com pontos acumulativos em partidas melhor de 2 A equipe campeã em cada confronto irá conseguir 3 pontos Caso aconteça empate, será 1 ponto e assim por diante O Arena VG é um prato cheio para os jogadores iniciantes e veteranos Lá você saberá quais serão as melhores composições do momento Os heróis que estão no meta Qual build fazer com cada herói Porque lá só tem os melhores dos melhores Então vale muito a pena conferir Para você assistir essa competição que acontecerá hoje ao vivo Pela narração incrível do nosso amigo Frog e Aluhandri Você pode acompanhar aqui nos links na descrição Tem um link do canal deles no Youtube e no Twitch TV Só lembrando, a competição acontecerá todo sábado às 5 horas da tarde O link está aqui na descrição E também deixarei aqui na descrição a tabela onde você poderá acompanhar Quais são as equipes que irão participar E quem enfrenta quem em cada etapa da competição Então é isso, o recado foi dado Vejo vocês hoje às 5 horas da tarde no Arena VG Até a próxima, tchau!